Cucuribichumuro, amahoro, 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 amahoro. Aspahakao, amahoro, 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 amahoro. MULÉIRI O Senhor está, e isso é um poder, que servem, de tudo bem. Então temos que nos errar, que nos livraremos e nos livraremos, então nos livraremos. É o meu irmão, eu quero falar sobre isso. Ele não morreu, ele não morreu. Ele não estava morreu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o 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 com o gabiúr imã. Quer dizer, a última vez da morada, a gente ficou em vez, ele ficou em igreja, no lugar de cozinha de Cristóvão da Alissa. Já é outra que a gente, e essa toda a gente vai continuar ali na Caribe, não vai me ver, não vai me ver exatamente aqui, no lugar de cozinha de Cristóvão da Alissa, e não vai me ver nossasatenas. E assim ficou, já foi exemplar que os meus amigos também foram assentos como nos saibamos. Obrigado. Obrigado. Amém. Amém.